Trabalho, trabalho. Hoje a gente vai falar sobre trabalho e eu quero trazer uma visão sistêmica sobre o trabalho. Eu quero trazer uma visão ampliada sobre o trabalho em si. Mas para trazer essa visão, eu preciso te fazer um alerta inicialmente. Na maioria das vezes, quando você vai assistir um vídeo, quando você vai ouvir alguém falar sobre uma visão sistêmica relacionada ao trabalho, normalmente as pessoas falam única e exclusivamente do pai, falam única e exclusivamente da mãe. É importante? É importante. Para isso você tem inúmeros vídeos, você já deve ter visto. Mas hoje eu quero ampliar. Eu quero falar de algo maior. Quando a gente fala de uma visão sistêmica, nós temos que falar da nossa relação com o sistema de uma forma geral. Falar da nossa relação com o sistema é falar de uma relação histórica, é falar de uma relação familiar. Até porque o nosso sistema básico é a nossa família. Mas além da nossa família, nós temos a sociedade, a cultura, o lugar onde nós estamos. Mas além disso, nós temos uma trilha também muito antiga, através da qual a gente já caminha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nossa relação com o trabalho começa muito, mas muito antes até. Ela vem bem antes. Em alguns outros vídeos eu falo dessa transmissão que a gente tem, que é intergeracional, que acontece entre gerações, e falo também das transmissões que a gente tem, que são transgeracionais. Mas hoje, além de entender que existem esses aspectos, em alguns momentos talvez eu cruze com eles, eu quero primeiro colocar para você algumas outras visões em relação ao trabalho, de forma a ampliar um pouco mais a sua percepção, de forma a ampliar um pouco mais a sua reflexão. Porque o importante é que em cada vídeo desse a gente saia com um ponto de reflexão, pelo menos. Algo para a gente pensar, algo para a gente refletir, e algo para o qual a gente possa olhar de uma forma diferente, uma visão diferente, até porque é isso que a abordagem sistêmica nos oferece, uma visão diferente, uma visão muito mais madura sobre determinadas coisas. Trabalho. Então vamos pegar as primeiras referências que a gente tem sobre trabalho. E essa talvez seja a referência mais presente, essa que eu vou te trazer agora, seja a referência mais presente no dia a dia, mais presente na vida das pessoas. A origem da palavra trabalho, de onde vem a palavra trabalho? Se você pegar a definição de trabalho, tem a ver com tripalho. Tripalho era um instrumento de tortura. E quantas pessoas olham para o trabalho como um instrumento de tortura? Exatamente. Certamente você vê pessoas num movimento do tipo assim, é, cestou, cestou, acabou. E é como se a gente estivesse separado. Como se a gente fosse, de um lado, nós somos seres humanos, seres que estamos sendo estimulados pelo sistema, com todas as coisas que a gente vê dentro dessa abordagem, e do outro a gente fosse só uma máquina, uma máquina que trabalha, uma máquina que realiza um trabalho. Agora, quando a gente pensa nessa coisa de instrumento de tortura, veja, talvez esta seja uma grande referência que a gente tenha recebido. Muitas vezes a gente recebe essa referência ao longo da nossa vida. Como se trabalho fosse algo separado. A gente confunde trabalho com profissão, daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor sobre isso. A gente confunde trabalho com riqueza, a gente não consegue separar adequadamente as coisas. E isso é que acaba complicando o nosso dia a dia, a nossa vida e a nossa relação com algo que é natural. Se você pegar uma outra definição, as definições que vêm da mecânica, e hoje eu vou falar para você um pouquinho mais sobre mecânica, eu vou falar dessa mecânica também, porque essa mecânica tem a ver com o sistema, e eu quero falar dessa mecânica porque, quando falo de mecânica, cai um pouco dentro da minha história, eu quero te contar um pedacinho aqui também. Um pedacinho dessa história e do que me traz aqui dentro desse vídeo, o que me traz para falar para as pessoas. Mas como é que eu olho para o trabalho hoje? Eu já olhei para o trabalho como um instrumento de tortura, eu já olhei para o trabalho como algo muito ruim, que essa normalmente é a visão que se tem, a visão do tripalho, um instrumento de tortura. Mas trabalho, nós temos uma definição dentro da mecânica que nos diz o seguinte, trabalho, o que é trabalho? Trabalho é uma força aplicada, uma força aplicada que vai gerar um resultado, e esse resultado é uma energia. Então, quando você exerce uma força sobre algo, você gera trabalho, é isso. Trabalho é essa força que está sendo aplicada sobre algo. Mas qual força é essa? Essa é a força que a gente aplica desde o momento que a gente nasceu. Mas olha, como é que as confusões acontecem ao longo da nossa vida, dentro das referências que a gente foi recebendo. Eu quero citar aqui um outro pesquisador que já citei em outros momentos, que é um psicólogo, que é Abraham Maslow. Esse psicólogo teve um papel importantíssimo dentro da ciência da administração, teve um papel importantíssimo até dentro das relações de trabalho, e teve um papel muito importante também, mas muito importante para a psicologia de uma forma geral. A psicologia transpessoal tem em Abraham Maslow alguém como o pai da psicologia transpessoal. Abraham Maslow ajudou muito a ampliar uma visão que a gente tinha sobre relacionamentos. Quando ele traz a hierarquia das necessidades. Você já me ouviu falar sobre a hierarquia das necessidades, mas vou te colocar isso hoje para que você reflita um pouco sobre isso nessa relação de trabalho que a gente tem. Nessa hierarquia das necessidades, ele nos mostrou de uma forma muito clara quais são as reais necessidades que a gente tem e como é que a gente vai galgando essa pirâmide, como é que a gente vai subindo esses degraus, como é que a gente faz esse movimento. Então, na base da pirâmide, o que a gente tem? A gente tem as nossas necessidades fisiológicas. O que isso quer dizer, em termos de necessidade fisiológica? A gente precisa comer, a gente precisa viver, respirar, beber, a gente precisa disso. Isso está ligado às nossas necessidades fisiológicas. Mas depois disso, a gente tem as nossas necessidades de segurança. Então, quais são as necessidades de segurança? A gente precisa se proteger do frio, do calor e etc. Aí, depois que a gente passou por isso, a gente passa inicialmente com a ajuda dos nossos pais e depois a gente vai galgando isso sozinho. Depois a gente vai para as nossas necessidades sociais. A gente não é uma ilha, a gente quer se relacionar com as pessoas. A gente quer trocar com as pessoas. A gente quer fazer trocas com as pessoas. É isso que a gente quer fazer. Então, para fazer essas trocas, a gente precisa vencer essas necessidades sociais. A gente precisa, de alguma forma, atender, na verdade, a essas necessidades sociais. E só depois é que a gente vem para a necessidade de estima e a necessidade de autorealização. Mas eu quero olhar primeiramente para a necessidade de estima. O que acontece com a gente? A gente tem uma necessidade, acima de tudo, de ser reconhecido. A gente quer ser reconhecido. A gente quer ser reconhecido dentro da sociedade. A gente quer ser reconhecido no planeta. A gente quer ser reconhecido para o mundo. E tem algo aqui que é importante que a gente cite. Eu vou citar para você três grandes medos que o homem tem. Esses três grandes medos que o homem tem, a psicologia já se culpou muito de olhar para esses medos. E quais são esses medos que a gente tem? Primeiro, a gente tem um medo de não ter algo. De não ter algo. A gente tem medo de não possuir algo, de não ter algo. Não importa o que seja se ter. A gente tem medo. Depois que a gente tem, aí a gente tem medo de perder. A gente tem medo de perder o que a gente tem. Então, a gente fica com muito medo de perder aquilo. Olha, e aí entram determinadas crenças na nossa vida. O pouco com Deus é muito. É melhor ter pouco do que não ter nada. Entende? Esse é o medo que a gente tem de perder, que aparece na nossa história e na nossa vida. E depois, se a gente perdeu, qual é o outro grande medo que a gente tem? Três grandes medos. Outro medo que a gente tem é o medo de reconquistar aquilo que um dia a gente perdeu. Então, a gente vive ciclos dessa forma ao longo da nossa vida? Vive. Isso está relacionado a amores, amizades, está relacionado a bens, está relacionado a uma série de coisas. Mas existe uma outra coisa que eu acho que aqui é fundamental para que a gente olhe para ela também quando a gente fala sobre trabalho. Lembra que eu estou falando sobre trabalho? O tempo todo eu estou relacionando todas essas coisas ao trabalho. A força aplicada que vai gerar resultado. E daqui a pouco eu falo um pouco melhor sobre força aplicada que gera resultado. Então, qual é o outro ponto que é talvez o maior de todos? Nós falamos de três grandes medos, mas qual seria o maior de todos? Hubert Hellinger trouxe para dentro das constelações essas leis e disse, olha, essas leis estão presentes na nossa vida. Nós precisamos olhar para essas leis de uma forma. De alguma maneira, a gente precisa olhar para essas leis. E aí, quando ele nos demonstra essas leis, ele fala que a primeira lei qual que é? Pertencimento e exclusão. Então, nós sabemos que é pertencimento e exclusão. Ou seja, eu não quero ser excluído. E isso se liga, então, com a minha necessidade de estima. E lembra que lá no topo da pirâmide eu tenho autorrealização. E a autorrealização vem através do quê? Da força que eu aplico constantemente no dia a dia, na vida e em todas as relações que eu tenho. Eu venho aplicando essa força desde que eu abri os meus olhos. Mas eu nem cheguei na autorrealização ainda. Eu estou me ocupando, muitas vezes, de atender essas necessidades que são mais básicas que estão ali. Então, muitas vezes, como é que o trabalho surge na nossa vida? Porque depende das referências que a gente tem, como eu te falei. Você tem aquelas pessoas que nasceram num berço de ouro, tá certo? Se elas nasceram num berço de ouro, qual é o conhecimento que elas têm sobre as necessidades fisiológicas? Nenhum. Elas não têm experiência sobre isso. Qual é o conhecimento que elas têm sobre necessidade de segurança? Nenhum. Elas não têm maturidade sobre isso. Qual é o conhecimento que elas têm sobre necessidades sociais? Elas não têm, porque tudo vem de uma maneira muito tranquila para ela. Ela não consegue medir essas coisas. Mas ela vai se perder na necessidade de estima, porque vai chegar num determinado momento. Então, não importa se você tem ou não tem. Você vai, de alguma maneira, você se perde na necessidade de estima e na necessidade de autorrealização. Porque tudo é parte de uma grande jornada que nós estamos fazendo. E essa jornada que a gente faz não é uma jornada que se defina através de um único movimento, que seja o movimento de adquirir uma profissão. Não. Mas a gente, às vezes, confunde isso com adquirir uma profissão. Então, como é que as coisas se mescam nessa confusão? Muitas vezes você já ouviu falar. Para as pessoas que vêm, que não têm essa base, esse berço de ouro, o que acontece com elas? Elas precisam vencer, juntamente com seus pais, as necessidades fisiológicas, segurança, sociais, de estima. E só que, no meio do caminho de tudo isso, o que vai acontecendo com a gente? Muitas vezes a gente se perde, porque a gente acaba utilizando o trabalho de uma maneira inadequada. Lembra? O trabalho é força aplicada, que gera resultado. Uma força que a gente aplica e gera resultado. Só que, qual é o resultado que a gente busca? Durante um primeiro momento, a gente busca um resultado de apenas atender uma necessidade fisiológica, de atender uma necessidade de segurança, de atender uma necessidade social. Mas a gente não chegou ainda na nossa autorealização. E é por isso que, muitas vezes, a gente vive um conflito na nossa, já na meia-idade, para muitas pessoas. Ou então, por volta dos 30 anos, vai viver um grande conflito. E por que a gente vai viver esse conflito? Porque chega naquele ponto, a gente já viu que nem tudo é só comida, nem tudo é só bebida, nem tudo é só um cobertor, nem tudo é só se relacionar com alguém no Facebook ou no Instagram. Que as coisas vão além. Que eu preciso preencher algo aqui dentro de forma diferente. Eu preciso encontrar qual é o meu propósito, qual é a minha missão, qual é a minha função dentro do sistema. Porque uma vez que eu saiba que eu sou parte de um sistema, as leis me demonstram que eu entrei em um determinado momento e que eu tenho uma função. Então, quanto mais eu me aproximo de minha essência, mais próximo eu estou da minha função, mais próximo eu estou da minha visão, da minha missão e do meu propósito de vida. Mas se eu não conseguir fazer essa jornada, isso vai ficar muito complicado para mim. Então, na maioria das vezes, o que a gente tem hoje, pessoas que querem a todo custo fazer uma transição de carreira. Por quê? Porque normalmente seguiram por uma carreira que necessariamente não era a sua. Então, a gente olha agora para onde? Para as primeiras grandes referências que a gente tem. A primeira grande referência que a gente teve quando abriu os olhos para esse mundo, qual foi? Antes até, né? Lembra? Nós temos coisas que são transferidas de forma intergeracional, transgeracional, e nós temos aquilo que é transferido através dos nossos pais, com as coisas que eles falam. Então, o primeiro movimento que aconteceu, quando eu abri os olhos, qual foi? Eu olhei para a realidade da minha casa. E ali, na realidade da minha casa, tudo bem, porque eu não tenho outra referência. Só que tem um determinado momento que eu vou para o mundo. E eu olho para a realidade do mundo, e eu digo, pô, essa não é a realidade que eu queria. Eu quero uma outra realidade. E normalmente, vem agora, para sair de dentro de uma realidade, como é que eu faço? Eu ponho uma força. Eu pego a minha força e vou aplicar nos meus relacionamentos. Qual é a força que eu tenho? De trabalho. Essa é a força de trabalho que eu tenho. Eu vou aplicar essa força dentro dos relacionamentos que eu tenho. Para quê? Para gerar valor. É isso que eu quero. E para gerar riqueza. Trabalho é a força que nós aplicamos para que a gente possa construir uma energia. Essa energia se chama valor. E a gente confunde valor com dinheiro. A gente, muitas vezes, confunde esse valor com o dinheiro. Por quê? Porque é a medida que a gente tem. Essa é a medida através da qual a gente consegue olhar para o mundo e fazer um certo balizamento. Então, a gente olha para o dinheiro e fala, caramba, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E, muitas vezes, a gente vai seguir por um caminho que foi um caminho indicado. Não um caminho que, necessariamente, a gente entendeu e escolheu como sendo o nosso caminho. Você já ouviu, aqui, nessa nossa sociedade, tem uma coisa... Lógico que esse vídeo, eu teria que trazer milhares de outras coisas e a gente poderia ampliar isso em capítulos, inclusive, para a gente olhar de uma forma mais profunda para tudo isso. Mas eu espero que você possa, pelo menos agora, começar a relacionar algumas coisas e talvez olhar de uma forma ampliada. A visão sistêmica traz maturidade para a gente. Maturidade que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Portanto, nem tudo é a nossa relação com o pai. Ah, o pai é o mundo. A mãe é a cara do sucesso. Não, não é só isso. Não é só isso. São as referências que a gente teve. A gente não pode, antes de tomar a força deles, deixar de lado essas referências que a gente teve. Então, essas referências, elas nos levam para onde? Para muitas coisas que a gente ouviu e para muitas coisas que a gente via. A gente media as coisas através do nosso olhar. Das referências que a gente tinha. Olhe para a minha vida. Olhe para a vida das pessoas que estão à minha volta. E eu digo, bom, se eu fizesse isso daqui, talvez eu tivesse uma vidinha melhor. Eu pudesse, de fato, chegar lá na minha autorealização. Que é o quê? Ter uma casa diferente da casa que os meus pais tiveram. Ter uma vida diferente da que eles tiveram. Poder viajar um pouquinho mais. Poder ter uma vida mais confortável. Poder dar um pouco mais de conforto para os meus filhos. E eu utilizo o trabalho para isso. Mas aí eu utilizo o trabalho e às vezes não da forma como eu gostaria. Por que eu utilizo da forma como eu não gostaria? Porque muitas vezes disseram para mim, sabe o que você faz? Presta um concurso. Isso ainda dentro da nossa sociedade é algo que a gente ouve muito. Vai prestar um concurso, menino. Você presta um concurso, pelo menos lá você entra. Ó, você nunca vai ser mal ali embora. Você vai ter o que comer. Então, confunde-se as outras necessidades. E a gente não conseguiu nem verdadeiramente alcançar a nossa necessidade. Então, perceba que é isso que muitas vezes causa essa confusão enorme. Então, o trabalho dentro de uma abordagem sistêmica tem que ser visto como uma força. Uma força que gera uma energia. E qual é a energia que ela gera? Uma energia de valor. De valor que se traduz em riqueza. E o que é essa riqueza? Passa também pelo dinheiro. Porque é uma forma. É uma forma de expressar riqueza. É uma forma de poder medir riqueza. Passa pelo dinheiro. Passa por aquilo que nós chamamos de abundância. Passa por aquilo que nós chamamos de escassez. Passa por aquilo que nós chamamos de prosperidade e de felicidade. Então, o trabalho é essa força que nos conduz para esse caminho. Por esse caminho. É uma jornada, perceba. O trabalho não é uma solução. Mas ele é um instrumento. Ele não pode ser confundido. Eu falei aqui em um outro vídeo, algo e eu quero repetir. Muitas pessoas querem trabalhar com o dinheiro como um fim. E o dinheiro não pode ser visto como um fim. Ele deve ser visto como um meio. O trabalho não deve ser visto como um fim. Mas ele deve ser visto como um meio. Um mecanismo. Um instrumento. Enquanto um é uma energia, o outro é o gerador de energia. Teu trabalho é que gera valor. Teu trabalho é que gera riqueza. Você quer ter dinheiro? Mas como é que você vai ter dinheiro? Aí algumas pessoas ainda dizem assim. Ah, mas sabe o que eu gostaria? Eu gostaria de não ter que trabalhar. Mas trabalho é força. Essa força é essa força que se aplica diariamente. Em algum lugar você vai aplicá-la. A experiência nos mostra que as pessoas têm uma necessidade de aplicar essa força. Porque é uma força que ela vem transformando. Nós somos grandes transformadores de energia. Nós fazemos parte de um sistema que tem algo dentro de nós que pulsa. De cada um de nós que pulsa. Que é, parece que tem algo que eu preciso fazer. Tem algo que eu tenho necessidade de fazer. Que eu não sei dizer exatamente o que é. Então aí eu quero te contar um pouco da minha experiência. Qual foi o caminho que me conduziu até onde eu estou aqui agora? Sabe? Eu venho da mecânica. E agora eu olho lá para trás e entendo. Por que eu fui para a mecânica? O que me levou para a mecânica? Medo de ser excluído. Uma necessidade de ser visto. Eu quero ser visto. O tempo inteiro eu tenho uma necessidade de ser visto. Todo mundo tem essa necessidade. Isso tem a ver com a autoestima. E quando a gente está com a nossa autoestima boa, a gente consegue chegar no patamar. Lá no topo da pirâmide que é a autorealização. E isso não se mede através da montanha de ouro que você tem. Mas do valor que você constrói. Daquilo que nós chamamos de propósito, de missão, de vida efetivamente. É assim que a gente chega no topo da pirâmide. É lá que a gente vai olhar e vai dizer. É aqui que eu queria estar. É aqui mesmo que eu quero estar. Quando você aplica essa força, independentemente do que os outros vão fazer, do que os outros vão dizer, do que os outros vão falar, você se sente bem com essa força. Ao aplicar essa força. Então, como é que a gente utiliza o nosso trabalho? Muitas vezes a gente está com o nosso trabalho. E o que a gente quer com ele? A gente quer o reconhecimento a todo custo. Mas a gente busca um reconhecimento fora. Eu quero um reconhecimento ali. Eu quero um reconhecimento ali. Sabe? Qual é a minha história? A minha história foi o seguinte. Eu cheguei com vinte e poucos anos. Antes até. Quando é que eu me descobri gente? Quando é que eu me descobri fazendo parte dessa vida, desse planeta, desse sistema? Quando eu entrei no quartel, algumas pessoas já me ouviram falar sobre isso. Lá nós éramos iguais, vestíamos a mesma roupa. Ali eu me dei conta de que eu participava de tudo isso. Dali eu saí e fui construir muitas coisas. Eu construí uma metalúrgica, construí uma empresa de projeto, eu tinha uma empresa de coleta de materiais. Eu fiz muitas coisas, fui referência nesse país. Você procurar meu nome, você entrar na internet, procurar meu nome, José Carlos de Oliveira, Frois, você vai ver. Eu fui referência. Eu fui uma das referências na política nacional de resíduos sólidos nesse país. Eu dei palestras. Eu dava cursos. Eu fui capa da Gazeta Mercantil. Capa da Valor Econômico. Eu tive pequenas empresas, grandes negócios. Eu estive fazendo palestras dentro da FIESP, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Mas eu não estava feliz. E por que eu não estava feliz? Porque não era esse reconhecimento. Porque o que adiantava eu ter reconhecimento das pessoas? Mas aqui dentro faltava pra mim algo. E ali eu entendi que reconhecimento não é algo que eu busque no outro. Mas reconhecimento é algo que eu tenho que me dar. Eu é que tenho que entender o meu próprio reconhecimento. Quando eu tenho que entender que meu trabalho tem valor. E que esse trabalho que eu ponho valor nele. Esse valor. Eu tenho que entender que é o seguinte. Muitas pessoas vão me amar por esse valor que eu coloco. Pelo mesmo motivo muitas vão me odiar. E pelo mesmo motivo outras não vão estar nem aí comigo. Então eu sei que tem muitas pessoas que vão me amar. Tem muitas pessoas que vão me odiar. Tem muitas pessoas que não vão estar nem aí. Nem sabem que eu existo. Então o valor deve existir pra mim. E aí eu pego esse valor e pau! Coloco na minha vida. Mas antes eu comecei a trabalhar com a mecânica. Eu tinha tudo isso. Mas qual era o caminho? Eu sou filho de mecânico. Eu sou filho de mecânico. E eu vi que na verdade eu estava fazendo tudo aquilo. Pra ser visto pelo meu pai. Eu queria que meu pai me visse. E houve um determinado momento que eu disse assim. Cara, eu vou continuar sendo o filho dele. Mas eu quero fazer algo que me preencha. E foi quando eu comecei a trabalhar com pessoas e cheguei onde cheguei. É uma jornada. Entende? É uma jornada. Então a gente precisa fazer uma jornada. Uma grande jornada. E essa caminhada, essa caminhada tem a ver com o trabalho. Com essa força que diariamente a gente vai colocando. E se não está bom hoje, como é que você pode aplicar essa força em outra direção? Vou te dar agora talvez um caminho. Quando a gente entende qual é a nossa essência. E eu descobri qual era a minha essência. Eu vi que eu fui fazer projeto porque eu gostava de processos. Eu sempre trabalhei muito com processos. Então eu sou essa pessoa que ama trabalhar com processos. Quando você me dá um processo na mão, eu consigo olhar para o processo. E aí eu entendi qual era a essência do meu trabalho. Mas eu entendi o que fazia cantar o meu coração. O que fazia meus olhos brilharem. O que me dava alegria. E isso tudo, lógico e obviamente que passa pela minha relação com meu pai, com minha mãe. Quando eu pude, evidentemente, tomar a força de cada um deles. Como a gente fala em vários vídeos. Para isso, você tem vídeos aí onde eu falo de pai, falo de mãe. Falo de o que é de fato tomar essa força. Na verdade, é quando eu consigo aplicar a minha própria força. Que a gente chama de trabalho. Eu aplico essa força para gerar valor. Outro dia uma pessoa disse assim, Nossa, eu acho que você faz muitas coisas. Que você é uma pessoa generosa. Não, eu sou uma pessoa feliz. Eu continuo aplicando a minha força. Eu venho aqui para aplicar a minha força. É minha força de trabalho. É isso que eu entendo que eu posso oferecer. E quando eu ofereço isso para o mundo, por incrível que isso possa te parecer. Isso vai gerar valor. E vai gerar riqueza. E esse valor e essa riqueza são transformadores na nossa vida. Portanto, o trabalho não deve ser visto lá como um fim para as coisas. Mas como um meio. Como esse mecanismo. Um mecanismo que vai gerar um outro meio. Que é a riqueza e o valor que a gente vai aplicando no nosso dia e na nossa vida. Veja, falei num vídeo o tempo todo, sem citar que o pai é a nossa relação com o mundo. Ou a mãe é a cara do sucesso. A gente sabe disso. A gente já sabe. Mas existem outros elementos. Outras referências. A gente vem de uma referência nesse país nosso, onde as pessoas lutam desesperadamente por atender uma necessidade fisiológica de segurança e social ainda. Então a gente tem grandes defasagens ainda, que são fisiológicas, que são de segurança, que são sociais, que a gente precisa vencer. E que a gente pode vencer isso, de repente, através do nosso trabalho. Quando a gente entender, de fato, que esse trabalho é esse mecanismo. É uma força que a gente está colocando no mundo, que vai gerar esse valor e vai gerar essa riqueza. E quando você aplica bem essa força, as outras pessoas, elas dizem assim, muito bom o que você faz, muito importante. Eu quero isso. Por favor, venha trocar comigo. Elas propõem uma troca. E a gente se abre para uma troca. E é assim que a gente prospera. É assim que a gente vive a abundância da vida que nós temos. E o trabalho, portanto, nos leva para a vida, como o nosso querido Bert Henninger falava. O trabalho é algo que a gente vai executar desde o momento que a gente abrir os olhos. E a gente vai seguir por esse trabalho até o momento que a gente fechar os nossos olhos. Vou deixar duas playlists para você. Uma que fala sobre constelações e a outra que fala sobre terapia no nosso dia a dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Um bom trabalho para você. Valeu.